Se encontrando e evoluindo juntos, então, qual é o nosso dever? Ajudar o companheiro de caminho, que é o companheiro de caminho. Se você vê que o mundo está precisando de ajuda, você vai passar por cima, porque não correta assim, não tem nada a ver com isso, é que se virem, não é? Porque aí sai, aparece mais o que? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, não é isso? É o que a gente mais deixa sair para fora, e é o orgulho de egoísmo, nas nossas atitudes. Então, mudar as nossas atitudes, começar a enxergar o outro como um companheiro mesmo, como um de caminho, um irmão, que você está precisando de ajuda e você pode ajudar, às vezes não é nem materialmente, é uma palavra, uma orientação, não é? E pode esclarecer muito a vida dele. Então, é isso. Aí, isso é o que ele... agora tem as instruções dos Espíritos, que é muito bonita, que eu acho que vale a pena, só que eu vou ler, porque eu sou para você. É muito bonita, e ela esclarece muito tudo isso aí que a gente tem falado. Ele fala da lei do amor. Quem fala aqui, acho que é o... O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mas, avançado e corrompido, só tem sensações. No início, a gente só tem os instintos, depois a gente vai evoluir um pouquinho e tal, aí fica pior, a gente só tem sensação. Mais instruído e mais purificado tem os sentimentos, você vai adquirindo os conhecimentos e vai fazendo crescer os sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em um foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre o mamãe. Então, o amor, ele tem um sentido muito grande, por isso que Jesus fala do amar, que é o primeiro e o maior mandamento da lei de Deus. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma e nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vivem como que transportados para fora de si mesmo. E a pessoa que realmente ama, ama, assim, ama aquele amor universal mesmo, eu acho que é muito difícil ter, mas tem alguns ícones aí para a gente. Chico Xavier se dedicou tanto, grande, não lembrou muita gente, mas Bezerra de Menezes, aquele amor de dedicação, de se doar realmente. Madre entre a gente, né? Madre De Eleza, de Taltela. Ela fazia qualquer negócio, né, para ir realmente ajudar. Ela não insistia para ela, não é? Então, assim, são alguns que a gente tem para ideia, mas, olha, tem toda a humanidade, né? A gente conta nos dedos, né? Essas pessoas que vieram mostrar o que é, onde nós temos que chegar, né? Na verdade, eles são nossos espelhos. Então, ele diz isso, que quando a pessoa chega nesse ponto de amor, de amar as pessoas nesse ponto, ela consegue se transportar para fora dela. Ela não é mais a carne, ela é mais espírito. Ela se sente tão leve, tão livre do corpo, que ela vive mais como um espírito do que como um corpo, um ser humano. Deve ser uma sensação muito boa. Então, seus pés são leves e vivem como que transportados para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ele fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, descerem ao círculo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios, que é a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado, seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que a ela conduz, mas a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse, disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer aos instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. Então, assim, a gente vê aquelas pessoas mais endurecidas, né? A gente vê pessoas muito endurecidas, não é verdade? São as pessoas que agem pelos instintos, elas quase não têm sentimentos, né? Elas não conseguem trabalhar os sentimentos dela, né? Não conseguem gostar, não conseguem amar, não conseguem, né? Acho que o único sentimento que elas têm lá é de rancor, de ódio, né? De raiva. Então, assim, muito primitivo mesmo. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. E mais do que bens terrestres, levar-nos a levar, levar-vos a a gloriosa elevação. Então, compreendendo a lei do amor, ah, não sei o que que falou, foi o Názaro, tá? Que une todos os seres, nela encontrareis as soadas alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Isso daqui quem falou foi Lázaro. Em 1862. O amor, esse daqui quem falou foi Feneron. O amor é de essência divina. E desde o primeiro até o último, possui-se um fundo do coração. A chama desse fogo sagrado. É um fato, é um fato, é um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição virial dente. Então, o que que ele diz aqui? Qualquer um tem uma afeição por alguma coisa. Por alguma coisa ou por alguém, né? Então, também consegue transmitir alguma forma de amor, né? Embora não seja o amor ainda que... Da essência divina que eles querem que a gente chegue, né? Não é o patamar que a gente tem que chegar. Mas tem lá aquele amor guardadinho lá dentro, né? Que vai aflorando conforme ele vai trabalhando eles. Diz-se eu, por um ser ou por um objeto qualquer. Porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantrófilos, que queixando da humanidade geral, resistindo contra a tendência natural da sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe que faz que Deus lhes depositou nos seus corações, na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, a nos ajudar a transpor a rota escarpada e a agilidade da existência humana. Então, o que ele quis dizer aqui é assim, qualquer que seja o amor que a pessoa tenha, todos nós temos. todos nós temos, do pior ao melhor, todos nós temos. Está lá, porque Deus, quando fez nossos espíritos, quando nos criou, Ele colocou lá a semente também. A gente vai trabalhando isso de internação à internação. A gente vai usando o que a gente precisa para a sobrevivência. Não é à toa que nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos aqui porque precisamos passar por todas essas mazelas, por todos esses problemas, para a gente aprender. Mas a gente tem, claro, que às vezes afora esses sentimentos. Tanto os bons quanto os ruins. Então, é comum, a gente já ouviu muito, e eu também já senti isso, e acho que é mais recente, na época de Natal, esse amor no exatório. Porque você acha que, naquela época, você tem que fazer alguma coisa, algum bem para alguém e fazer uma doação, você não se sente melhor. Porque a gente deixa aflorar esse amor que está lá dentro da gente, em benefício de alguém que nunca viu, não conhece. Você sabe que é uma pessoa que precisa, mas você nunca viu. E por que nós temos assim sempre? Ah, porque eu não posso dar isso todo mês. Não, precisa dar lá. Mas você pode deixar esse sentimento ir para fora, e trabalhar esse sentimento, doar esse sentimento, de outro jeito. Fazendo uma visita no hospital, para um voluntário, faz um trabalho voluntário, sei lá, na creche, ajuda um vizinho a passar a roupa, porque ele está hospitalizado, leva uma comidinha para o... para a vizinha de cima, não precisa ser amiga. Mas saber que aquela pessoa está passando por uma determinada situação, é que você pode ajudar de alguma forma. Mas, na maioria das vezes, a gente deixa que o nosso orgulho fale mais alto, e o pessoal fala, ah, não vou lá. Então, mulher não me olha. Vou lá levar sopa para ela. Não vou. Ela que se dane. É mais ou menos assim que a gente pensa, mas não merece essa linha de relação que nós temos. Ai, não me dá, né? E é isso que a gente tem que ir mudando, né? Algumas pessoas a quem a prova da reinternação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são boas. Das quais são... Nem eu entendi aqui, mas tudo bem. Pobres irmãos, é a vossa afeição que nos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes, né? Porque ele... O que ele quis dizer aqui é o seguinte, que a gente acaba dando a nossa afeição ao círculo próximo de parentes, de famílias, né? Então, aí você ama incondicionalmente a sua mãe, seu sobrinho, seu filho e dá tudo para ele, né? Dá até coisa que não precisa, né? E o outro ali, né? Que também tem um irmão aí de caminhada passando umas grandes necessidades, né? Deus entende que é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos ilicitamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Esse é o nosso caminho. Vai ser longa, vai ser difícil, apanhar, né? Se bater, mas a gente chegar, algum dia vai chegar. Ela vai se cumprir. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Porque é a ela que deverá um dia, é ela que deverá um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo da família, o egoísmo da casta, da nacionalidade. Jesus disse, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família aceita a nação? Ele não disse isso. Ele disse para amar o próximo. O próximo é toda a comunidade. É verdade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. e verá praticar por seus habitantes. Então, aqui esse espírito, ele está dizendo que é Fenelon que está falando isso. Ele está dizendo que nos mundos superiores, eles têm esse amor, esse amor, assim, já, tanto é que eles estão nos mundos superiores. Mas que a Terra vai chegar nisso. e a humanidade que caminha aqui na Terra é exatamente para chegar nesse patamar, para poder transformar a Terra. Então, não somos nós, provavelmente, isso vai ter muitas enfermações aí pela frente, mas é isso. Quem sabe, numa próxima, quando a gente voltar, a gente já esteja numa situação diferente dessa, né? Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não faz mais aos outros o que não quereis que vos fosse feito, mas fazeis ao contrário. Todo bem que está em nosso poder fazê-los. a gente tem que fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse por nós. Não é isso? Tratar a pessoa como a gente gostaria de ser tratada. Agora, posso fazer o que tiver o meu alcance para ajudar o outro. Eu não preciso ter posses para isso. Eu faço o que eu posso. já é de bom para mim. Não creares na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado batente. Então, está lá. A dor me cedinha, estava paradinha, mas ele está lá. A terra morada de prova e de exílio será, então, purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a unidade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício. Olha só. Eu estou esperando a terra. que são filhas do amor. Todas essas virtudes são filhas do amor. Não vos gasteis, pois, de ouvir as palavras de João do Evangelista. Vós os sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderem o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras. Meus filhinhos, essas são as palavras de João. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era tudo o Evangelista na velhice lá do fim. E ele só falava isso. Que é o primeiro mandamento. Caros irmãos amados, utilizai com proveito estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformada e tornando-se um elício, onde as almas dos justos viramos a o seu repouso. Essas são as palavras de João que foi escrito também em 1861. Tem mais. Tem mais um. Dá para falar. Esse daqui que falou foi Sanzão. Meus queridos com discípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante. Já foi mais? Amai bastante. Afim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrarei tudo o que consola e acalma. As penas de cada dia ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-se e vozar de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes do vosso decesso à terra. os estudos espíritas tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro e a tenteis uma certeza a ascensão até Deus com todas as promessas que respondem às aspirações para vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem as espreitezas da matéria e não condenar vosso próximo antes de ter desdirigido o vosso pensamento até Deus. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, consul para fazer aos outros o que se queira para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem o nosso irmão. Para abrandá-los é encarar a grande família humana como a sua porque essa família vós a encontrareis em um certo período em um certo período em mundos mais avançados. É o que a gente já comentou nós vamos nos encontrar mais pra frente a gente continua junto cada um numa posição mas caminhando lado a lado né então se eu posso te ajudar hoje né não preciso deixar lá pra frente amar no segredo isso eu já perdi crede que essas palavras essas palavras amai bastante para ser missionários caminharão caminharão elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo e invariável mas já tens ganho vós que me escutais sois infinitamente melhores do que há cem anos atrás tem de tal modo o dado em vosso proveito que aceitas sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes ora daqui a cem anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderem a integrar o vosso cérebro então ele está dizendo que a gente vai caminhar mesmo lentamente nós um tanto pronto nós somos espíritos em evolução então hoje a nossa realidade é essa nosso entendimento é esse e só vai entrar na nossa cabeça o que for real para a nossa evolução então é aos poucos a gente não consegue mudar do dia para a noite não é há cem anos atrás ou sei lá há quantas enfermações atrás o que a gente é o que nós fizemos se hoje nós somos assim nós já fomos muito piores não é pelas histórias que a gente conhece a gente sabe que a vida atrás no início no princípio era muito pior do que é hoje não é mesmo assim a convivência em sociedade era muito pior não é então por isso que a gente traz tudo isso para a gente que a gente que a gente da reencarnação não dá um soprensado se você usou lá atrás o seu egoísmo como Jesus diz que a gente realmente vem porque era uma questão de sobrevivência muitas muitas coisas a gente usou para sobrevivência quantas pessoas será que nós matamos quem nós matamos com certeza matamos a gente olhando lá para trás pela história com certeza a gente não ficou assistindo só o outro matar a gente também foi envolvido no contexto da